O trailer já dá uma ideia pra gente, pros ouvintes que nos acompanham em imagens também, né? Mas eu queria que você dissesse por que que essa dupla, né? Você, do seu personagem, com o personagem da Tata Werneck, é uma dupla quase improvável. É porque eu acho que ninguém pensaria em nós, assim, pra fazer um trabalho juntos. Acabou que foi uma ideia minha com a produtora, eu queria fazer um filme de dupla. Vinha de dramas muito densos e tava afim de fazer alguma coisa que me desafiasse. E a Tata também, vinha de um filme O Toque, que foi super bem. E eu acho a Tata, sei lá, um fenômeno, uma gênia da comédia e do entretenimento, uma super atriz. E a Bianca falou, por que não fazem vocês dois uma dupla? Será? Acho interessante e tal. Ligamos pra Tata, ela curtiu e a partir daí o filme nasceu e cresceu. Então, eu acho que o improvável é uma palavra que a própria Tata usa muito, assim, porque ela tem o humor dela, ela brinca sempre com isso, mas que ninguém se calaria a gente pra fazer par romântico. Mas a gente faz. Tata, tata, tata.